Centro de vacinação. Oh, Deus! Mano, estás a vim cá comigo? Pfizer! Pfizer! Ah, mas o que é isto? Podia ser Dizer! Oh, bro! Não tem agulha! Não tem agulha! Ei! Ai, como é que é isso? Oh, mano! Só que eu digo que é isso! Não tem agulha! Era a mulher a esconder a carteira! Mano! Era esta mulher! A esconder a mala, mano! Não tem agulha! A minha mulher fugiu, bro! Oh, mas isto assim pega um cagaço às pessoas! Aia, bro! WTF? Aia, bro! Wtf! Aia, mano! Wtf! que amor ai mano eu não acredito isto este gajo um dia vai apanhar mano este gajo um dia tem que apanhar mano desculpem lá este gajo um dia tem que apanhar não há hipótese desculpem lá é impossível não acredito mano esta merada está tão instável que enervante mano foda-se vá o homem fica lá como se não fosse nada é pá turma passada aqui em bocado manda stream abaixo já me estou a irritar quem é que foi chefe ai meu deus como é que ninguém viu o gajo mano ele vai ao lugar mais dificil ele vai ao lugar mais dificil oh mãe ninguém vai atras dele bro oh mãe não oh mãe é espanhol acho eu oi 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 v oi oi que oi 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 também oi Este gajo era aquele gajo Que se houvesse um apocalipse O gajo cagava completamente Completamente, reparem Atirou o gajo ao chão Que bom O gajo é que O gajo nem a apanhou, mano O gajo foi coçar a perna, reparem O gajo atirou Olha, o gajo atirou ao chão E depois em vez de a apanhar Fica agarrado ao joelho, mano Eia, que mal, bro Oh, mano, eu não acredito nisto Isto é tão mal, bro Oh, mano, olha, foda-se Olha, grande casalzinho PEM Para o chão Vai-me lixar Mano, isto é lindo É que nem foi a minha Como é que é que estou a ter? Olha, o gajo Não está agarrado à perna A menina caiu, ela atirou ao chão É pá, mano, na sério Isto é tão bom Isto é a melhor cena que eu já vi, mano Do BRZ Muito boa, mano Sim senhor, mano, lindo Lindo Brutal Mano, ninguém vai falar O homem continua a correr Mano, é que não há ninguém Ninguém vai mencionar Que malho sensacional Mano, que malho sensacional É que o gajo caiu completamente, mano Este morro na minha rua Já ficou famoso Mano, ninguém vai falar Ninguém vai falar Os últimos que deram o malho Nem devem ter gostado muito da piada Não apareceram na cena final Não Pai não, é Pai não Mas ainda bem Ainda bem, mano Porque realmente Aqueles dois Nossa senhora, bro Devem ter acabado a relação Depois disto